Sejam bem-vindos ao estádio de Hard Stadium aqui em Manchester. Vamos acompanhar a semifinal da Liga dos Campeões da Europa. De um lado é Manchester City e do outro lado é Real Madrid. O Manchester City que passou pelo PSG. Já o Real Madrid ganhou do Wolfsburg com 3 gols do Cristiano Ronaldo. Vamos acompanhar esse grande jogaço valendo vaga na final da UEFA Champions League. Grande jogão, é clássico, europeu aqui no Space Games. Está aí Sérgio Ramos, o craque zagueiro espanhol. Vamos a escação do Manchester City na tela. O City vem no gol com John Hart, Zabaleta Company, Mangalá, Kolarovic, Yarratio Rey, Fernandinho, Jesus Navas, Davi Silva, Kevin Debuini e Sérgio Agueiro. Esse é o time do Manchester City. Está aí a torcida já cantando. Vamos a escação do Real Madrid na tela. Navas no gol, Danilo. Na lateral, Sérgio Ramos, Pepe, Zé Nazaga, Marcelo, Casimiro, Toni Kroos, Modetti. E no ataque, Gert Bale, Cristiano Ronaldo e Karim Bezma. Esse é o time do Real Madrid. Está aí Gert Bale, cumprimentando os árbitros da partida. Vai rolar a bola, valendo vaga na final da UEFA Champions League. É um grande jogo. Está aí, company. O zagueirão do Manchester City, o capitão do City. E esse daí é o craque, a fera, Cristiano Ronaldo, que fez três gols no último jogo da UEFA Champions League. Contra o Wolfsburg da Alemanha. O árbitro é suíço. Eu filme o LaFranche. Esse é o árbitro da partida. Vai rolar a bola. Os dois já estão no comentário. Está valendo. Começa Manchester City e Real Madrid. Pela UEFA Champions League 2015 e 2016. Começou aí. Navel TV. Davi Silva, Davi Silva toca a bola com o Kevin De Boone. Kevin De Boone já vai indo. Grande jogada do City. Vem City, vai para o chute. Bateu, defendeu o Navas. O chute saiu bem. Grande jogada do Manchester City com o Kevin De Boone. Quase, quase. O City já conseguiu fazer o primeiro. É, escanteio para o City. Vem bola na área do time do Real Madrid. E lá vem o City na cobrança. Quase, quase. Saiu de cabeça ali. Mas passou muito longe. Fica com o Leila Navas. É tiro de meta para o Real Madrid bater com o Navas. Fica a bola com o Davi Silva. Davi Silva e Kevin De Boone. De Boone já jogou no meio. Grande jogada do City. Tem a chance de fazer o primeiro gol. Com o Agüero tentando. Com o Agüero defendendo o Navas. E é lateral para o Manchester City bater. O City já começa com tudo. A torcida já vai com tudo também. Toca a bola. O City mais atrás para o Fernandinho. Tem a chance do gol. Chute! Passou o rei. Te atraves. Mas pegou muito mal o Fernandinho. E apenas tiro de meta para o time do Manchester City bater. O Real Madrid bater. Passou o rei. Te atraves do Navas. Pede perdão aí o jogador Fernandinho. O jogador brasileiro do Manchester City. Vai para frente o time do Real Madrid com o Navas. Volta para o City de novo. O City vai controlando o primeiro gol de quanta partida. O Real Madrid não consegue chegar no ataque do City. E lá vem City. Vai levando o ver o Manchester City. Grande jogada. Jogou no meio. Jogou bonito o time do City. Tá impedido. Tá impedido. Marcou bem o perdimento. O Bandeirinho. Vai deixar espaço. Toca agora com o Toni Kroos. Achou espaço. Achou uma brecha aí. E lá vem agora o time do Real Madrid. Deixa esse cruzamento. Vem bola na área. Tá marcado por três jogadores do Real Madrid. Do City. E lá vem o Real Madrid. Ganhou na ponta. Deitando. Chute. É no gol. Toca a música. Gol. É do Real. É de Toni Kroos. O alemão não perdoa. Toni Kroos é o nome dele. Pro fundo do gol. Sem chances para o Gordon Hart. O Real Madrid sai na frente. No primeiro ataque do jogo. O Real Madrid que não tá fazendo nada. Achou espaço no meio. E Toni Kroos não perdoa. Manda no fundo do gol. Sem chances para o Hart. Agora. Kinet Rad Stadium está. Manchester City 0. Real 1. O Hart não acredita. Fica muito bravo. O goleiro Hart. É Manchester. Vamos ver se o Manchester agora consegue se comportar para tentar buscar empate. E vem Real. Modit. Toca a bola com o Marcelo. Marcelo tenta achar esse cruzamento. E lá vem Gertbeyan. Já tentando achar o time. Não havia time. Volta ainda. Davi Real. Bateu. Chutou. Real. Rebote. Taca a música. É gol. É do Real Madrid. Para fazer o segundo gol. No chute de Cristiano Ronaldo. Pega o rebote. Benzema. E manda para o fundo. Gol. Seja Spadio Hart. É Manchester agora. Real 2. Manchester City 0. O Real Madrid está com tudo. Aproximando o Manchester no ataque. Dois ataques. Dois chutes. Dois gols. Dois gols. É Jon Hart. Vamos ver se o Manchester City ainda consegue buscar o primeiro gol pelo menos. Para ainda levar para buscar empate ainda. Lá vem Debuini. Debuini toca a bola com o Fernandinho. Fernandinho não consegue achar espaço o City. Está bem marcado. O City que começou muito bem o jogo não consegue achar espaço como antes. Toca a bola. Errou o passe. E aí perde a bola. O contra-ataque agora. A chance do contra-ataque do time do Real Madrid na temporada. Fim de jogo. Aqui. No waiting hard stage. Aqui em Manchester. Manchester City 0. Real 2. Um gol de Toni Kroos. E um gol de Benzema. É isso aí galera. Vamos para o segundo tempo. Já volta. Vai rolar a bola no segundo tempo. Modric tomou um quarto amarelo no primeiro tempo. Está valendo. Começa o segundo tempo. Entre Manchester City 0. Real 2. É. Vamos ver se o Manchester City consegue agora. Começa a jogar bem no segundo tempo. Vem o time do Manchester. Já começou com tudo. E toca a música. E gol. É do City. Vai City. Vai andar para o fundo do gol para o banheiro. O gol acionou lá no ângulo. Mandou na gaveta as chances para o Keylor Navas. É agora. Manchester City diminui aqui no T-Head Stadium. Manchester City 1. Real 2. Começou com tudo. E vamos ver se agora o Real Madrid consegue recuperar aí. A vantagem que teve. Zabaleta. Zabaleta. Vai levando. Zabaleta. Toca a bola com o Jesus Navas. Jesus Navas vai levando. Com a categoria. Tenta chance de cruzamento. Bem Keylor Navas com a fé de defesa. E Manchester no T-Head Stadium. E lá vem Manchester City com o Agüero. Toca a bola com o Kevin De Boone. De Boone vai levando. Ele joga muito. Kevin De Boone cortou a marcação. E toca a música. É do empate. Gol. É do City. Para empatar o jogo aqui em Manchester. A alegria da torcida. Que comparece aqui no Estadiette em Rádio Stadium. O City empata o jogo. E faz 2 a 2. Sem chances para o goleiro Navas. Kevin De Boone fez a fila. E manda para o fundo do gol. Sem chances para aquele Navas. Uma bicuda. Não deu chances para aquele Navas. Marcel tentou pular ali no meio. Mas não conseguiu. O autor do gol é Kevin De Boone. Agora. Manchester City 2. Real 2. Nesse pequeno de clássico. Dá o FAT aí para o Ziggy na semifinal. Trebando galera. Aqui a outra semifinal será. Atlético de Madrid. Bar de Munique. Aí também. Vem Bezema. A torcida já grita de novo. A torcida já grita. E lá vem o Real. Real também não desiste. Ziggy Nazan. É clássico europeu. Só que no Space Games. Lá vem Danilo. Teixeira de cruzamento. Vem bola na área. E toca a música. E olha o gol. É do Real Madrid. Para virar o jogo. Aqui. Leitin Hadstead. Fazer o terceiro gol do jogo. Tony Croft não perdoa. De cabeça. Seixas. Para. Para John Hart. Agora. Manchester City. 2. Real. 3. Que jogaço. Estamos acompanhando. Só que no Space Games. É muita emoção. É. 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 Do City. É. Do City. É. 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 O Real Madrid. O Real Madrid. O Real Madrid. É. O Real Madrid. É O Real Madrid. A área também. Do City. O Real Madrid. Com 6 gols ao total 3 para o City 3 para o Real Madrid O Real Madrid tem a vantagem agora Se fizer empate lá E já passa para a final É isso aí galera Se você gostou desse jogo deixa de dar o like no vídeo Também se inscreve no canal Para não perder a novidade Da UEFA Champions League e muito mais Deixa também de curtir a página no Facebook Seguindo o Twitter Dá esse feedback e compartilha com seus amigos Beleza galera Canal Space Games Se eu tinha meu melhor campo Falou